Aliança e Gofinho Voando fogo pela descarga Voando bem pedido Lopes Porra Lopes, se perderam com mais pedido Fede o Ilha não é mais nada rapa, porra Gofinho vai entrar na porrada aqui agora Ferro com ferro 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 Agora tá logo o golfinho do Norte Pra ver se ele é do mal Tá ficando o Lopes Vou jogar o cabo pro Adelan Tá ficando o Lopes 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 Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.